Olá, amigos trocadalhos e trocadalhos! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e vamos aqui com a Nerd ao Cubo do mês de julho. E eu sou o primeiro a fazer um unboxing. Trocadalho! Que verdadeiro! Vamos abrir aqui o Nerd ao Cubo. Não sei o que vem. Ó, tem a revista. Não sei nem qual é o tema que eu tô... Esqueci qual que é o tema. Temos aqui a capa... Ah, explorar. Vamos ver quem são exploradores. Eu acho que eu tô na revista. Vamos torcer que eu esteja na revista. Mas vamos deixar por último aqui. Vamos deixar aqui. E vamos começar com a camiseta, né? Que a camiseta aqui é legal. Vamos descobrir aqui. Vamos pra cá. E já começamos bem aqui, ó. Camisa do bruxão. Do bruxão que não é o Ronaldinho Augusto, sim. Geraldão. Netflix, Gameplay Station, Xbox ou do... Geraldão, The Witcher. Bem legal aqui a estampa. Gostei. Uma cor meio vinha a camisa. E tá bem bonito aqui a estampa. Começamos bem. Gostei aqui da camisa. Próximo item eu tenho aqui, ó. Plaquinha de metal. Não tô vendo. Vocês já estão vendo. Ah, Horizon Zero Dawn. Mais uma das plaquinhas personalizadas aqui. Que já temos God of War, Assassin's Creed. Na pegada. Sempre é game, né? De maneira geral. Sempre é jogo, né? E o Horizon Zero Dawn é um dos melhores jogos da geração do Playstation 4. E vai ter pro Playstation 5. A parceria da Nerd em Cubo, né? Com a Sony Playstation. Teve caixa especial. Tem, né? Caixa especial do Playstation. E tá aqui mais um item pra colocar na minha área aqui de game. Do lado do meu Playstation 5 quando comprar. Deus sabe lá quando. Mas tá aqui bonito o Horizon Zero Dawn. Bem bonito mesmo a Aloy. Gostei aqui da arte. Bem show mesmo. Tá bom essa caixa aqui. Já tivemos uma camisa bem legal. A plaquinha de metal. Vou deixar aqui em cima. Vamos ver aqui pro próximo item. Tô pegando aqui. Nossa. Pera aí. É um cofrinho. Alguns meses atrás era pra ter o cofre do TNT do Crash Bandicoot. Que não teve infelizmente. Mas aqui tem um D20, né? Não é isso? Na verdade é um D20 porque essa face não é. Mas temos aqui um cofrinho. Ó, tem mó senha. E você coloca suas moedinhas aqui. Tá precisando de um cofre. Eu tinha improvisado uma coisa da Nerd em Cubo. E agora tem um cofrinho D20. Pra quem gosta de RPG e tudo mais. Tá aqui. O D20. Vou mostrar ele girando aqui depois. Mas tá bem legal aqui o D20. Tudo vermelhão e tudo mais. Mais um item aqui. Ah, acho que tá quase uma caixa do Playstation, né? Porque meias aqui do God of War. Do Pratãos da Massa. Temos aqui. Nas cores, né? De vermelho e azul. Como vocês estão vendo, vocês não são cegos. Temos aqui umas runas do God of War. Também tem um ômega aqui, né? No meio da meia. Aqui meias do God of War. E tem aqui uma escritinha aqui dessa Sony Playstation. Ah, God of War. 2020. Mas só coisa de marca registrada. Vamos aqui mais um item. Fulancaste do Playstation. Mas só o Eloy que foi do Playstation. Ah, o God of War também é do Playstation. Mas o The Witcher é multiplataforma, né? Temos aqui um livrinho. Versão anão. Porque é do Hobbit. Que eu sei que a Jay vai adorar. E vamos ver se ele é colorido ou não. Abrimos aqui o livro. E ele é todo escrito mesmo. O Hobbit. Eu que tô pra ver o Senhor dos Anéis de novo. Na versão estendida. O Hobbit tá na fila. Mas tá aqui o livro. Bibo Bocero. Era um dos grandes e respeitáveis Hobbit. De todo o condado até que um dia. Quem quiser aqui ler com calma o resuminho. Não é resumo. Esqueci sinopse. Agora esqueci o termo que se fala, né? Quem quiser ler com calma e pausa o vídeo. Que vai dar pra ler com calma aí. As letrinhas que estão aqui falando. A sinopse do filme. Eu acho que é o último item. Não aceito. Vamos ver aqui. Acabou aqui a caixa. Temos aqui o Bilbo. Ou seja, era explorador o tema, né? Tivemos The Witcher. Que é um grande explorador. A Loy também, né? Que explora. O Kratos também nesse último God of War. Virou mais explorador que nunca. O Bilbo, né? Que é um explorador que achou o anel. Esse é o Bilbo, eu falo. É o Bilbo, né? Mais quem? E temos o The Witcher, né? Que quem joga RPG tá sempre explorando o mundo. De outras maneiras. Nossa, falei bonito. E vamos ver aqui a revistinha explorador. Que eu acho que eu apareci. Tomara que eu tenha aparecido. E vamos descobrir aqui. Outra vez eu apareci eu. Eu até pedi pra Nerd Okubo. Não sei se você vai ser essa revista. Mas eu me vendo na revista. Porque foi na revista passada. Aí ficou aquela foto de Inception. Ficou bem legal. Já estamos na edição 63. Temos aqui revista. Ó, o Rafa tá aqui, né? Do um play. Ó, o meu vice inbox também tá aqui. Que é meus amigos. Que a gente troca uma ideia de vez em quando. Com o Muca. E vamos ver aqui, ó. No YouTube eu não tô. E dessa vez eu não tô nem um dos dois. Não tô nem no Instagram, nem no YouTube. Mas meus amigos apareceram. Então eu tô feliz. Confira também lá os unboxing nos canais deles. Nossa, falei tudo em plural. Ficou esquisito. Conferida nos itens do mês, né? Pra ver se não faltou nada. Mas nunca faltou nada, né? Ó, camiseta Lobo Branco. Deu It. Placa Metallica Horizon Zero Dawn. Cofre B20. May God of War. E Libro. Libro. Libro Hobbit. Esses foram os itens do mês. Eu acho que esse mês não aparecia na foto. Mas mês que vem tem que aparecer. Porque fiz umas fotos muito legais da Nerd ao Cubo no Instagram. E se quiser também mostrar aqui o YouTube, estamos aqui, Nerd ao Cubo. E o que vocês acharam dos itens aqui? Como eu já disse, né? Vai ter bastante fotos do Instagram, dos itens e tudo mais. O que vocês gostaram. Vai me sigando no arroba canal Trocadalho e todas as redes sociais, né? Que vai ter bastante coisa legal pra vocês verem. Foto minha, cenário e tudo mais. Vai na aba comunidade que em breve vai ter uma enquete perguntando qual desses itens aqui você mais gostou. E assine a Nerd ao Cubo se tá tudo ok pra você. Beleza? Então obrigado por assistir o vídeo. Valeu, fui!